Cravado. Vamos ver se ela vai conseguir se recuperar. Aí um belo mortal lateral, cravado. Mortal tem um valor de dificuldade alto. Fez o giro bem feito. Reversão pra frente, sem as mãos. Flick Flack em um layout, aí ela tem um desequilíbrio grande. Ela gira o quadril de lado. Movimentos próximos à trave, cumprindo a exigência de se aproximar do aparelho. Salto de dança, com um meio giro. Aí a sequência de saltos de dança. Já cumprei mais um requisito da prova. Vai fazendo a parte de coreografia. E a saída em mortal pra frente.